Quando eu vibro mágoa, quando eu vibro desesperança, maldade, culpa, são frequências baixas. Frequências e emoções baixas significa tudo é muito difícil. Faz sentido? Você se mata de trabalhar. Você está lá na ação, chegando cedo, batalhando, ligando, fazendo, 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 fazendo. Por que não tem resultado? Porque o sentimento é de tristeza. O sentimento é de desamparo. O sentimento é de que eu não vou conseguir. Faz sentido? O sentimento mantém denso o nosso corpo. É como se a gente quisesse ir, mas você se mantém pesado. E quando você vibra abaixo de 150 Hz, 175 Hz, você não cocria os seus sonhos. Você não modifica a sua realidade. Você não altera a sua realidade. Porque a frequência, a nossa energia não permite. Porque o universo é tão divino, o Criador é tão fantástico quando nos dê os dons que nós temos, que a gente só pode criar a realidade. Nós só podemos conquistar os nossos sonhos, nós só podemos conquistar o sucesso que desejamos, o dinheiro que tanto queremos, a profissão, a carreira que tanto almejamos, quando os nossos sentimentos tiverem o quê? Amor. Por quê? Porque o Criador é amor. Porque o universo é amor. Porque nós somos criados na frequência do universo. E o universo funciona na frequência do amor. Então, se eu não tenho amor nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu sentimento, eu não modifico a realidade que eu estou vivendo. Fez sentido? Todas as pessoas que em algum momento se curaram de algo, vibraram na alegria. No amor e na alegria. Então, aqui em cima, 500 hertz, está a frequência de abundância, a frequência de prosperidade. A frequência da nossa alma gêmea, ela se encontra em 350 hertz, aceitação. Por quê? Não há como mudarmos algo que não aceitamos. Eu não consigo mudar minha condição financeira se eu brigo com ela todos os dias, se eu não admito, se eu não aceito. Quando eu aceito algo, eu começo o processo de mudança. Quando eu aceito todas as pessoas que passaram pela minha vida, eu compreendo o quanto elas me transformaram em quem eu sou hoje. O quanto aquelas dores, o quanto a dificuldade naquele relacionamento foi me transformando na pessoa que eu sou hoje. E quando eu compreendo que esses atores precisavam estar na minha vida para ser hoje quem eu sou, eu passo a aceitar e eu passo a vibrar em ressonância com o meu grande amor. Ao mesmo tempo, quando eu passo a aceitar o fracasso, o desemprego, aquele sócio que me roubou, aquela empresa que faliu, a minha empresa que tem dificuldade financeira, mas eu sei que depende de mim. E quando depende de mim, depende da minha energia, da minha frequência, vibrando na mesma frequência que o meu negócio está. Se eu tenho um negócio, o meu negócio é próspero, é sucesso. Eu preciso vibrar nessa frequência. Quando eu passo a aceitar que todas essas pessoas, essas situações, esses eventos, essas empresas, me tornaram quem eu sou hoje, a consciência que eu tenho, eu passo a aceitar, eu passo a modificar, eu passo a me tornar uma nova pessoa. Quando vibramos abaixo, frequências de dúvida, de preocupação, de desapontamento, quando eu sinto culpa, quando eu sinto raiva, eu estou em desalinhamento. Quando você está em desalinhamento, quando você está em contração, você só cria mais disso. Quem vibra na culpa, gente? Quando você vibra na culpa, você faz de tudo para destruir tudo o que acontecer na tua vida. Porque se você é culpado, você não é merecedor de nada. Faz sentido? Se você não é merecedor, se aparecer um grande amor, você faz de tudo para destruir a relação. Se aparecer um grande negócio, uma grande venda, você não se sente merecedor, aquilo não é para você, e você faz de tudo para destruir aquilo. Por quê? Porque você tem que validar a emoção que está dentro de você, que é a culpa. Então, não há como você vibrar em abundância, em prosperidade. E a gente tem aqui o tédio, o pessimismo, a frustração, que é o nosso campo neutro. Seria exatamente o seguinte, se eu estivesse fazendo essa palestra para um público de física quântica, explicaria da seguinte maneira, do que tudo é feito. Tudo é feito de átomos. Átomos são feitos de o quê? Prótons, nêutrons, elétrons. Nêutrons têm carga negativa, elétrons têm carga negativa, está aqui a dúvida, a preocupação. Nossos nêutrons é a carga neutra, a nossa zona de conforto. A pior zona que existe é tédio, é pessimismo, é frustração, muito mais do que dúvida e culpa. Por quê? Porque quando você sente culpa, dói. Quando você sente ódio, vingança, dói. A tua vida piora mais rápido. Entenderam? Quando você sente tédio, irritação, impaciência, você fica ali naquela irritação, naquela paciência, mas ela continua ali, não muda nada. Quando você sente vingança, a culpa, a raiva piora mais rápido, como piora, você entra em movimento para sair de lá, porque está batendo muito. Então, é melhor você estar no negativo do que você estar na zona de conforto. E quando você está na zona de conforto, e você não sai dali, porque é difícil sair dali, o universo se encarrega de te tirar de lá. Algo vai acontecer. Por quê? Porque o universo precisa se reorganizar, organizar o sistema o tempo todo. Então, algo vai acontecer, um desemprego, um fim de um relacionamento, alguma coisa que te movimenta, e te tire de lá. E aqui nós temos as nossas emoções que nos alinham com os nossos desejos. Não tenho dúvidas que cada pessoa que está aqui tem um desejo, seja ele a proporção, o tamanho que for. Existe uma forma de você manifestar, de você criar, de você trazer isso para você. Dentro das leis do universo, dentro das leis físicas, as leis cósmicas, compreendendo que existe um Criador por trás disso tudo, e eu movimento todo o universo com a minha emoção. Se eu não tenho consciência, eu vibro no negativo e eu vou ter sempre um resultado negativo, porque tudo começa e termina comigo. Aquilo que saiu de mim vai retornar para mim. E as nossas emoções de alinhamento são as nossas emoções de permissão. Quando eu começo a permitir, quando eu me coloco em posição de recebimento, vem que eu estou pronto, eu aceito. Eu aceito desde que alguém fala posso carregar a tua mala? Claro, pode. O que normalmente a gente faz? Não, deixa que eu faço. Quando você diz não, não, deixa que eu faço por simples ações, não permitir com que as pessoas te ajudem, nós também estamos sabotando com que os nossos sonhos não se realizam porque você não quer ajuda, você não quer receber. Porque o universo não sabe. Ele responde às nossas atitudes. E o mais importante para vocês compreenderem aqui, o universo também é o nosso Criador. E aí eu vivo ódio, eu vivo vingança, eu tenho mais dificuldade dos meus negócios, eu tenho mais pessoas que me façam sentir ódio, eu tenho mais pessoas que me façam sentir vingança. Ok? E aí você fala assim, Deus não é justo. Não é justo isso. A gente fala assim, e aí Deus fala o seguinte, eu te dei livre arbítrio. e como você recebeu o livre arbítrio, eu só posso atuar através de você. E aí você diz, eu sou um vencedor. Ele diz, yes, é isso mesmo. É isso mesmo, porque eu só posso funcionar através de você. Agora, a grande sacada é a seguinte, o universo não sabe o que é ódio, ele não sabe o que é amor, ele não sabe o que é assalto, ele não sabe o que é o carro dos teus sonhos, ele não sabe o que é desemprego, ele não sabe o que é fracasso, o que é tristeza, o que é culpa. Ele responde através de uma linguagem universal, porque o universo não fala português, ok? Nem inglês, nem japonês. Ele responde a linguagem das nossas vibrações. Então, a nossa vibração, através daquele campo eletromagnético, através das nossas emoções, aquilo que eu sinto, aquilo que eu reclamo, aquilo que eu sou grato, aquilo que eu desejo, aquilo que eu resmungo, eu tenho uma emoção reverberando. E essa emoção, ela responde amor, a alegria, a confiança, a fé, a animação, a culpa. E essa emoção, ela tem uma frequência em hertz. E ela vira a tua assinatura vibracional no universo. E a função do universo é apenas te dar mais disso. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é assalto. Tenho medo de assalto. E você está vibrando assalto. Vai ser assaltado. A culpa é do universo? Ele não sabe o que é assalto. Ele responde a linguagem vibracional. Ok? o que é assalto? E aí,